Boa noite galerinha do YouTube, quem está falando aqui é Hélio Ferreira, estou trazendo mais um vídeo para o canal Antes que eu comece o vídeo, vou mandar um salve aqui para Batista, para Diego Carneiro e para Lucas Prime São os inscritos mais ativos aí e que sempre conversam aí nos comentários E você que eu não mandei um salve aqui, comente aí que no próximo vídeo eu mandarei um salve para vocês E esse vídeo eu vou mostrar para vocês a sétima temporada do passe de batalha do Gangsta Vou mostrar quais são os itens que estão disponíveis nessa nova temporada E vou dar a minha opinião se eu gostei ou não Então, hoje é sábado, começou ontem, sexta-feira de manhã Acho que ontem foi 28, hoje é 29 Então, vamos ver aqui a sétima temporada É o seguinte, eu não gostei muito dessa temporada, que é a temporada 7, pistolas e glória Eu não gostei muito, porque os itens que estão disponíveis nesse passe são quase todos os itens antigos Então, vamos ver aqui, começar aqui do começo Como vocês estão vendo aqui, no começo aqui, tem esse traje completo aqui de barão vermelho Então, é o capacete, a jaqueta e a calça, né Esse aqui é um conjunto novo, só esse conjunto que é novo aqui e mais um veículo aí só Esse no começo, esse traje completo no começo aqui E o resto aqui é tudo repetido, como vocês estão vendo Essas caixas aí são antigas Caixa de material, tá ligado Tem aqui Essa arma aqui, né Que é espingarda É antiga também Do jogo E tem aqui, esse capacete aqui Que é de Capacete de dublê também Capacete não, o traje completo aqui Tá vendo Tudo antigo, ó Espingarda Deluxe Esse traje completo Olha só No passe premium aqui, na parte paga Está esse Mega Tera Esse barco antigo aí Está esse traje aí Que é de, deixa eu ver aqui É, latino, né Está vendo aí O traje lá, tem um aí Latino completo, está vendo Olha Tudo na parte premium Tem mais caixa Caixa de material Reforço, né De potencializador Tem essa granada Tem essa Acho que isso é um tipo de pistola, mano Velha amiga É nova, né Isso aqui é nova Essa pistola aqui também É nova Por enquanto até agora Tem o traje completo Lá do começo E tem É Essa pistolinha aqui E tem Esse outro traje aqui Que é Vendada Máscara vendada Deixa eu ver Deixa eu ver como é o nome Aqui da 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 roupa, né Aqui tem o Bad Boy Nível 1 A calça Tem a calça de Bad Boy O conjunto de Bad Boy, né Mano Aqui A jaqueta de couro Essa é uma Essa jaqueta Que eu gostava No começo De usar ela Então Essa aqui é na parte Premium Fica ligado A parte grátis A parte grátis Só tem aquela Que eu mostrei lá No começo Tem essa arma aqui Que é Rífilo de ferrulha Um item antigo Sniper Quieta Tem aqui Essa Espingada Ó É Não Peraí Não, não é não Eu acho que Peraí Cadê Rapaz Aqui Tá estranho Aqui, mano Aí Moedor Esse aqui eu já tenho Também É um item Muito antigo Repare só Então Esse passe aqui Mano Eu vou classificar Esse passe aqui Como um dos piores Ó Aqui Na parte No nível 45 Do passe grátis Você vai conseguir Esse Tirano X Nível 1 Que é um carro Era muito caro Difícil de conseguir A parte boa Que você vai ganhar De graça Aqui Se você jogar Certinho Quando tiver No nível 45 Essa é a parte boa E aqui Mais nada Agora pra frente 45 pra frente Mais nada Aí você vai ter Esse carro aqui Que é o Deleite Vintage Esse é o prêmio Principal do placar Agora Esse carrinho Aqui é um Fusca Olha só Um Fusca Na verdade É um Fusca Vamos vê-lo aqui Aqui Olha só Olha só O cara O cara vai pagar O preço Lá Do Do passe Só por causa Desse carrinho Aqui Velho Então Eu vou classificar Esse passe Aqui Como um Dos piores Passes Essa Nessa sétima temporada Agora Olha o preço Mano 27 reais E 84 Pra você Ganhar nível E conseguir os prêmios 10 níveis Tá vendo Então Eu classifico Uma das piores E aí Vocês compraram Fala aí Se você Comprou Esse passe Resta 33 dias Aí Pra você Conseguir Tudo E uma dica Se você Não conseguir Não puder Comprar Esse passe Você joga A parte Gratuita E você Conseguirá O Z Gratuito Que aqui No começo Aqui você Vai ter Esse traje Completo De dublê Olha só Deixa eu ver Aqui E o Tirano X Também Que é muito Caro Já tenho Tudo aqui Completo Tá vendo Eu tenho Aqui a trilogia Completa E vamos Ver aqui O carro Aqui pra mim Qual é Que falta Porque Aí vou ter Que jogar Sério Tá ligado Pra eu Conseguir Olha Nível 1 Eu já Tenho Nível 1 Deixa eu ver Se eu tenho Nível 2 Tenho Nível 2 Deixa eu ver Se eu tenho Nível 3 Então Não tenho Não tenho Nível 3 É um tanque Ali mano Não tenho Nível 3 Então Se eu ganhar Ele Eu vou fazer Melhoria Beleza Então galera Essa é a Sétima Temporada Do passe De batalha E aí Fala nos comentários O que vocês Acharam Dessa temporada Eu mesmo Achei péssimo Uma das piores E eu não vou Comprar Esse passe É o passe O passe É o passo melhor Que eu achei Foi do Ecoesqueleto E eu não Comprei E eu Tava esperando Eu to até Com saldo De 30 reais Na playstore Pra eu Comprar Mas eu não Vou comprar Mais E não Não presta Então Valeu O